Tá em crise, tá em crise, chama o Vasco, pode o português ir embora, pode vir o traçapa, a cenufa, a puta que pariu, tá em crise, chama o Vasco, a merda do Vasco, caralho, é líder, vai tomar no cu. Mesmo certezas, pode falar, ou tá com o cu na mão, filha da puta, tá em crise, chama o Vasco, tá em crise, certezas, chama o Vasco, tá com o cu na mão, filha da puta, é bairro essa merda aí, porra. Próxima estação, Batafogo, estação de transferência entre as linhas 1 e 2, Nexus. O Paraguai tá em crise, chama o Vasco, certezas, chama o Vasco, porra, vai pra trás.